Muito importante, nós estamos reconstruindo o clube já há três anos, já chegamos em quatro, cinco sinais já, ganhamos três. Eu acho que isso é fruto de trabalho. A diretoria é muito séria, jogadores sérios, contratamos um bom treinador. Tínhamos um bom treinador que está na seleção, que é o Dorival, também a gente agradece o Dorival. Mas acho que a gente está merecendo pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, um trabalho duro, que não é fácil ainda. A parte financeira nossa não é fácil, mas é um time que tem brilho, os jogadores gostam de jogar no São Paulo hoje. Antigamente estava difícil de jogar aqui, agora os caras querem vir jogar, então a gente está de parabéns.